Não tenho dúvida de que a AGU, como instituição de Estado essencial à justiça, ela deve cada vez mais buscar o interesse público, a valorização dos membros das carreiras e, nesse sentido, creio que a nossa experiência como partícipe, talvez, da construção do Ministério Público Brasileiro e também depois migrando para o setor privado, poderá agregar muito, do ponto de vista estratégico, com a perspectiva de conhecimento das grandes lutas históricas que se travaram nesses bastidores. Eu acredito que é importante que as carreiras cada vez mais unidas e a AGU, como instituição de Estado, possa trilhar um caminho exitoso na valorização dos seus membros e no resgate da dignidade institucional. Essa será a nossa grande missão. A experiência que trago, portanto, do setor público e do setor privado e também do meio acadêmico, eu espero que possa ser muito profícua para que possamos contribuir para a valorização dessas carreiras. Eu creio que, dentre esses grandes desafios, está recuperar a autoestima dos membros dessas carreiras que compõem a AGU, que, sem dúvida alguma, têm sofrido nos últimos anos. Portanto, eu creio que a missão da AGU é estimular a meritocracia, é estimular a qualidade dos trabalhos e o reconhecimento na sociedade brasileira da importância da AGU como instituição essencial à justiça. E aí, trazer um diálogo para que as carreiras, para que os membros das carreiras possam contribuir decisivamente para esse plano de trabalho ter eficácia. Eu creio que o maior desafio é esse, é fazer com que as conquistas institucionais almejadas desde longa data possam se concretizar efetivamente. Sem dúvida, o Estado brasileiro, hoje, o Estado de justiça, é um Estado congestionado. É um Estado, talvez, nesse sentido, falido, porque o Brasil vive uma crise de ineficácia do ponto de vista da distribuição da justiça. E a AGU tem a possibilidade, de um lado, de prevenção, de orientação, e, de outro, também da conciliação, da composição dos litígios previamente à resolução contenciosa. Mas, por outro lado, também é importante apostar no contencioso especializado e no exercício das atribuições das carreiras do ponto de vista estratégico e focado em resultados. Então, nós não temos dúvida de que a qualificação dos membros e das carreiras é um ponto nevrálgico para que possamos aperfeiçoar essa instituição jurídica que eu diria que é uma instituição, talvez, das mais importantes do Estado democrático de direito.